Teve um passeio com carros antigos no novo trecho da avenida Leste-Oeste da Câmara Municipal até o Viaduto da Moda, que passa sobre a avenida Marginal Botafogo. Os dois foram inaugurados nesta terça. Inaugurado o Viaduto da Moda! Eu entrego esta obra que foi iniciada na gestão do nosso sem prefeito, Uri Zezende. A promessa da nossa campanha seria dar continuidade às obras. E isso, graças a Deus, Deus tem nos dado força, sabedoria, entendimento, para que possamos ter tudo isso hoje entregue aqui. As obras foram pedido principalmente dos lojistas da região da 44. Aqui nós temos uma facilidade dos ônibus chegarem e saírem da rodoviária, dos carros chegarem e saírem da região, facilitando a ida e vinda do comprador. O prefeito falou ainda do andamento do restante das obras da Leste-Oeste. Todas as áreas que necessitarão de desapropriação, existe um trabalho da prefeitura. Infelizmente, existem momentos dessas ações que são judicializadas, mas em tempo oportuno nós estamos entregando ainda essa obra tão importante para a cidade. Junto da inauguração das obras, também foi lançada a Operação Boas Compras, que começa agora a partir do dia 1º de outubro, quando também chegam os clientes de outros estados para comprar para o Natal. O reforço extra na segurança e também apoio aos clientes segue até 31 de dezembro. O reforço extra na segurança e também apoio aos clientes de outros estados para o Natal.